A palestra Como Fazer da Sua Profissão Seu Projeto de Vida, promovida pelo curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Araraquara, Uniara, o auditório principal da instituição. A palestra foi ministrada pelo ex-estudante da graduação, Márcio Sanches, diretor e fotógrafo da Expedição Raiz e que atua como produtor audiovisual e fotógrafo desde 2006. Eu não era da comunicação, eu não era da fotografia e desde quando eu decidi mudar para essa área, eu tracei um objetivo de vida e venho perseguindo isso há 13 anos. Então hoje vai ser um pouquinho de como eu cheguei até esse ponto, de como eu tracei esses objetivos e de como eu fiz a minha vida andar até hoje, trabalhar com o que eu quero, com o que eu gosto. É legal voltar aqui, um palco icônico aqui para a minha vida, que eu aprendi muita coisa, errei muita coisa. E é muito legal, cara. Como na faculdade eu ouvia muita gente vir aqui falar, hoje é um privilégio para mim estar podendo estar no palco e falar para essas pessoas. E a conexão dessa palestra com o curso, o que você destacaria de mais importante? Na verdade eu sou publicitário, mas eu permeei por várias áreas da comunicação, da publicidade. O que eu vou falar um pouquinho hoje é de quantas milhares de opções a gente tem dentro de cada área. Então é muito mais para você identificar qual é a sua paixão e dentro da sua paixão você tem N possibilidades de trabalhar e de fazer acontecer. Ao longo do percurso da formação desses alunos, nós percebemos alguns que já adquiriram uma bagagem para poder voltar e falar para os seus colegas. Então já faz um tempo que nós costumamos receber. Então anualmente a gente traz dois, três, quatro, cinco alunos aqui, ex-alunos aqui para conversar. Das mais diversas áreas, o Márcio, por exemplo, se formou há dez anos e seguiu essa carreira de produção audiovisual, de fotógrafo, por um caminho diferenciado, que é um caminho de projetos e nada fácil. Nós sabemos que nada é fácil no nosso país. Então por isso a vinda dele hoje aqui é muito importante, até para mostrar para os nossos alunos a construção de uma carreira profissional, as dificuldades, mas também o encontro que há entre aquilo que você se propôs a fazer e o que você consegue fazer. E o tema da palestra vai além da publicidade, o que pode trazer e agregar ainda mais. Sim, é por isso que nós abrimos para todas as pessoas, porque na verdade é o projeto de vida, é a sua carreira. Então muito mais que falar de publicidade, de fotografia ou de produção audiovisual, é contar um pouquinho como você tem motivação para ir atrás do seu sonho, que é o que todo mundo quer com uma carreira profissional. Com o auditório José Araújo Quirino, do Santos Lotado, a palestra foi direcionada aos alunos do curso de publicidade e propaganda da Uniara, mas também foi aberta ao público em geral. Isso daí é muito bom porque a gente aprende na prática como vai ser para o futuro, tem uma ideia, tem uma base, um fundamento, vamos falar assim, para o futuro, como vai ser mais para frente.